Fala galera, tudo na paz? Estamos aqui com essa Amarok V6, onde a gente vai estar substituindo os faróis dela Que é uma pena, carro tão top, com a iluminação bem precária A gente vai medir aqui a potência de iluminação para vocês e aqui a gente vai substituir todo o conjunto Vamos substituir os faróis com projetores bilé de laser que a gente vai colocar aqui E os neblinas também com projetores bilé de Se você tem um Amarok aí que quer fazer um trabalho desse, chama a gente aí no zap Entra no nosso catálogo que você vai acessar ali direto os nossos faróis que a gente faz Tanto para Amarok quanto para qualquer outro tipo de carro aí Se você imaginar a gente faz uns trabalhos bem legais para eles Aqui a gente tem os faróis de xenon original da Amarok E ele utiliza aqui um xenon de 25 watts Ele é bem fraquinho galera Depois eu vou mostrar para vocês o nosso ranking ali Para vocês terem uma ideia da potência de iluminação Observe aqui, nosso fluxo na escala de vezes 10 Olha a potência do faró aí 1920 lux Para ter uma ideia assim de comparativo Na Hilux aqui ó A nossa Hilux lá com o farol original H4 O farol baixo gerava 6.500 Então vocês pegam aí ó Com o carro com xenon Um farol que é absurdamente caro Ele iluminando aí 3 vezes menos Beleza PC? Vamos ver aqui ó Só o neblina quanto que ele gera também Para a gente ter uma noção A neblina dela original usa uma lâmpada H8 De 35 watts E gera aqui em torno de 750 lux Então vamos pegar esses farandos E vamos jogar aqui no nosso ranking Vamos ver como é que vai ficar depois que a gente fazer A montagem dos faróis do carro Vamos ver aqui a luz alta galera Como é que a luz alta se comporta Se ele é mais forte, se ele é mais fraco A luz alta aqui, naturalmente ela tem que ser mais forte A luz alta já é aceitável 8.200 lux Então já tem uma luz alta legal Depois que a gente montar isso tudo aí Vocês vão ver se realmente vai ter um ganho de luz Então vamos botar a nossa fitinha aqui E vamos botar essa maró aqui no ranking Ó o Corolla aqui por exemplo 2020 Farol baixo 1.350 lux Tá galera E com o nosso LED passou para 7.500 Então os carros mais novos aí Eles estão tirando um pouco de potência na iluminação Não sei porquê E com o nosso LED 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 Galera, desse lado aqui a instalação já está pronta, vou mostrar aqui para vocês a diferença de potência, olha aí, sistema original, deixa eu focar aqui, sistema original para o bilede, neblina aqui bilede também, vamos acionar a luz alta agora para vocês verem. Fazendo aqui o acionamento de luz alta, neblina também vai fazer luz alta, a gente vai ficar com a iluminação aqui, absurda, sem dúvida, e o melhor de tudo, sem nenhum tipo de avaria no painel, você pode colocar ele tranquilo, se quiser só, a gente manda para vocês, você vai plugar e vai funcionar tudo certo. Galera, vamos lá, você comprou esse farol aí com a gente, como é que você vai fazer? A única coisa que você vai precisar tirar do seu farol é o módulo do DRL, você vai tirar os três parafusos, tirar esse conector e passar para o farol novo, esse módulo tem codificação para funcionar certinho, tá galera? Aí você vai pegar o do esquerdo, vai passar para o esquerdo, do direito passar para o direito e aí você não vai ter dor de cabeça nenhuma, vai funcionar certinho, três parafusos, um, dois, três, sem erro. Prontinho, toma todo o kit aqui montado, olha lá, neblinazinho já instalado, farol aqui já no lugar, tudo já como tem que ser, aquele padrão é do carne, olha aí, aqui galera, esse aqui a gente conseguiu um farol para ele praticamente zerado, galera, dificilmente a gente consegue, geralmente esses farol de Amarok, quando a gente está comprando, vem com alguma garrinha recuperada, alguma coisa assim, aqui conseguiu um farol praticamente novo, as neblinas, olha, do outro lado, Vou mostrar aqui só o neblina ligado para vocês verem, vamos ver a potência do neblina, como é que ficou, vamos ver aqui, ligar a chave, somente os dois neblinas ligados, a gente dá luz alta, ele faz luz alta junto, Então aqui a gente já vai ganhar uma boa potência de luz somente nos neblinas, estava dando 750 lux, né galera, o original, agora vai passar para 8.500, a função de neblina dele, E agora vamos acionar aqui a luz alta para a gente ver, dá uma piscadinha na luz alta para nós aí, só para ver a alta do neblina, olha, a alta do neblina, 11.000 lux, beleza, essa é a alta do neblina, agora eu ligo o farol baixo aí para a gente ver o farol baixo, como é que ficou, Só o farol baixo, olha galera, o farol baixo passou de incríveis, 1.900 lux para 16.000 lux, olha, 16.100, aciona a luz alta agora para a gente ver, e a luz alta passa dos 20.000 lux, olha, 21.300 lux, Agora a gente vai ter iluminação aqui nessa maraca, de fato, e a coloração, olha, liga o neblina aí para a gente ver, tudo combinando, mesma tonalidade, e agora a gente tem um projeto excelente, pisca aí, Todo mundo faz luz alta, todo mundo faz luz baixa, os neblinas tem um cortezinho bem top, e o legal é que o farol, o farol é tão potente que ele tem um corte de luz, olha, que preenche até o meio dos neblinas lá, Então ficou a iluminação muito boa, muito boa mesmo, é isso aí, olha, mais uma finalizada, aproveitamos aqui e já fizemos o cold para ele, Ah, o que é cold galera? Cold aqui, olha, a gente ativou ali a função de reabastecer, 55 litros, olha lá, ativamos a recirculação, ativamos o alarmezinho na buzina, E agora vamos trocar as luzes internas aqui também, e é isso aí, olha, a gente já tem essa bichona aqui finalizada, toda full LED agora. Pessoal, finalizamos aqui, olha, kitzinho de LED no interior, instalado, olha, acende fortasso lá atrás, olha, colocamos os auxiliares aqui para ajudar aqui o cliente a fazer um off-road, Aciona lá, para a gente ver lá, o acionamento aí, se ficou legal, botamos um botãozinho independente para acionar, olha aí, isso aí, só para fazer um off-road aí, vai ficar legal, E essa aqui é a iluminação dos faróis. Curtiu galera? Se inscreve no canal, não esquece de deixar aquele like, comenta aí embaixo o que você achou, Zap na descrição do vídeo, aí embaixo, clica no ladinho aí, clica no botão de curtir aí, e ó, é nóis, tamo junto, valeu!